O arrasta, arrasta a sandália que o samba vai começar Arrasta, vamos lá com a minha nariz Arrasta, arrasta a sandália que o samba vai começar Arrasta a sandália que o samba vai começar O meu samba é de frente, é fuga de ritmo De um corpo do asfalto, é de dupla ocular Brasileiro, guerreiro, de chão de terreiro Ele é de carvalho, de cheiro de bar Sai de dentro do peito, não tem preconceito É uma alegria e conta o lugar Arrasta a sandália que o samba vai começar Arrasta a sandália que o samba vai começar Arrasta, arrasta a sandália que o samba vai começar Arrasta a sandália que o samba vai começar Ele não tem segredo de foda de ritmo Em qualquer esquina ou à luz do luar Ele é branco, ele é negro, arrasta a corrente Inspira poeta, a gente leva de bar Ele é valente, é coisa da gente Sementes que brotam em qualquer lugar Arrasta a sandália que o samba vai começar Arrasta a sandália que o samba vai começar Ele não tem segredo de foda de ritmo Em qualquer esquina ou à luz do luar Ele é branco, ele é negro, arrasta a corrente Inspira poeta, a gente leva de bar É valente, é coisa da gente Sementes que brotam em qualquer lugar Arrasta a sandália que o samba vai começar Arrasta a sandália que o samba vai começar Arrasta a sandália que o samba vai começar Vou cantar o samba Meu Jacin da Vanda Marginal em Ange Gravado pela Lu Carvalho Tá por aí Fala assim O samba não tem preconceito de cor Meu samba é o passageiro do cor Meu samba é a corte e a caçamba É bomba que nunca descamba Não é bomba de mercador Meu samba é boeira É terra e chão Amor é entrega de coração É negro, é branco, é vestiço O foda é um prato é um grito E onde brota inspira Meu samba, meu samba é plantador É verdadeiro Tem tradição É brisa mansa que leva o velho É o canto forte de uma razão É nuvem que se desfaz O sol vai crescer É branco, é mansa, é paz E sempre é de prazer De nós Deus que invade E canta com magia Meu samba, meu samba é a própria poesia Meu samba, meu samba não tem preconceito de cor Meu samba é o mensageiro do amor Meu samba é a corte e a caçamba É bomba que nunca descamba Não é bomba de mercador Meu samba é poeira É pé no chão Amor é entrega de coração É negro, é branco, é vestiço É voz, é um prato, é um grito E onde brota inspiração Meu samba, meu samba é plantador É verdadeiro Tem tradição É brisa, é uma massa, que deram o feneiro É o canto forte de uma nação É nuvem que se desfaz O sol vai crescer É branco, não mando mais Receita em fazer De nós Deus se invade E canta com magia Meu samba tem poder de espanhar alegria De nós Deus se invade E canta com magia Meu samba é a própria coesia Meu samba, ela tem meu conselho O samba é o mensageiro do ator O jacinho da banda Agora, palma da mão Palma da mão O que está o palma? Palma da mão, palma da mão Eu quero ser o amor Ou não seja dolar Quem sabe então amar Se você não sabe o que é Se dá palpita a cor Pois é, pois eu sou da pele preta Vem melhor pra se aturar Se me der a vermelha Quero ver alguém chamar Para alguém Cabelo, cabelo, cabelo Cabelo, cabelo, cabelo Cabelo, 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 cabelo Cabelo, cabelo, cabelo Que ela sai me Que ela sai me Que ela sai me Que ela sai me